E aí Eu achei nada de um rolo É mais de um do que ele Já? Vai te mandar outro Vai outro? Vai lá então Que moleque rápido Ah, acho que tá batendo muito perto hein Claro, tá perto Uou Ai Caraca, eu não vi isso Vou ver só na edição Agora penteou o cabelo e vai acertar Vamos! 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 Vamos!